Mais uma introdução Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2 Mas hoje é um rolê especial Hoje é um rolê que chegamos em 250 inscritos E também outra coisa também é que estamos bem perto de chegar a 3 anos de canal E isso é algo que eu vou estar falando mais tarde Mas caso você não tenha interesse nenhum em relação a Shining Soul 2 Eu vou pedir a você de todo o meu coração Para que avance o vídeo a 6 minutos mais ou menos Que eu vou estar com uma coisa muito importante Que eu vou precisar da ajuda de vocês Mas a princípio eu vou estar fazendo um agradecimento A uma galera que vem acompanhando o canal já há bastante tempo Eric Viana, Rafael Carvalho Que foi um que pediu bastante o lance do Morph 7 Que eu vou estar mostrando ainda nesse vídeo Guto Pim, Daniel NK que sempre comentou bastante Kakuzu Akatsuki, Matheus Pontes, Mr. Camos, Robert Tron TI Original, Decazitos Que porra, já há muito tempo estava comentando no canal Guilherme Lourenço, Nicolas Cruz Andrade Gabriel Murari, Magnus Status Lucas Junho, Rufy FF, Cher e Gabriel de Martin Que é um amigo presencial Que continua dando maior força para o canal aí Dei de sempre E bem Esse meu percurso para conseguir o livro 7 de Morph Foi bem demorado Demorei cerca de 3 horas Mas... E olha que eu avançava algumas coisas Dando espaço, né Que o grande emulador dá essa permissão a gente Coisa que o console em si não tem Eu acho que é o único ponto forte Para alguns jogos E... Bem Foi bem na sorte Pô, eu refiz a fase o quê? A primeira fase eu devo ter feito mais 3 vezes A segunda fase eu acho que eu fiz mais 3 também A terceira fase eu só fiz uma assim como a quarta Mas pra você ver Olha só nesse momento aqui agora Que eu estou lutando contra esse bicho vermelho aí Ele é catiço Ele é muito ruim de matar Ele... Porra Só que Quando eu consigo a Morph 3 Eu mostro que ele não é tão cagado assim Tá? De difícil pra matar E outra coisa que também vou estar falando É que na descrição aqui vai ter pra download Os meus saves de Shiny Soul 2 Junto com o emulador Junto com a ROM Tudo completo ali Só clicar Tá no Mediafire Não tem anúncio Não tem nada Só clicar e baixar E também O meu memory card de PS1 De todos os jogos que eu tava jogando aí Ao longo desse tempo Porra Tem bastante jogos PS1 que eu joguei Então Todos eles Exceto o Breath of Fire 3 Que eu tô jogando agora Mas todos eles estão lá Dessa vez aí eu também achei que esse livro de Morph ia ser o livro 7 Mas veio o 5 Mano, o 5 é muito antigo Mas foi na sorte Na coisa linda A coisa mais maravilhosa Quando eu luto contra esse boss da 4ª fase De Fairy Spring Ele vem e me abençoa E quando eu vejo num momento de gigantesca emoção Me aproximo pra bater no baú Volto até seu humano e É o livro 7 Morph 7 Coisa linda E eu porra Eu tava até achando que eu não ia conseguir Porque eu já tava há bastante tempo Tentando conseguir essa desgraça de livro Tá achando que às vezes só ia aparecer Lá pra frente Ou que era item raro Ou que estudaram fazer na forja E é assim que fica Ele bate pra caramba Ele bate muito Ele bate muito rápido É muito forte É uma build muito interessante de fazer Eu aconselho vocês Tipo Testarem e tal Pega um mago desse Que transforma em coisa Olha só Como é que ele lambe o HP Desse desgraçadinho vermelho Porra Arregaça Eu aconselho E tipo Desde o início Já chegar E tipo Botar ponto pra caramba Em força Pra ficar forte Muito forte Eu gastei aí Muito Olha só Eu gastei muito ponto inteligência Achando que eu ia ser um mago desse inteligente Mas não Eu sou um mago Igual o maluquinho de Black Club O negócio é descer na madeira E é isso aí Eu tô salvando aqui nesse momento Que o save vai estar na descrição Pra vocês baixarem E usarem como quiser E outra coisa importante Que eu vou estar falando aqui agora É que eu vou estar começando O Brief of Fire 3 Eu acho que eu citei isso mais cedo Mas enfim Daqui a dois dias No dia 30 do set De 2020 Vou estar começando O Brief of Fire 3 Prazer lá no canal Que Porra É um jogo que eu sempre tive uma paixão Muito grande É um jogo maravilhoso De PS1 RPG Incrível Já tem bastante coisa gravada E como eu disse antes Nosso aniversário de 3 anos No canal está chegando E até lá Vou tentar zerar Todos esses jogos Que estão sendo postados agora Inclusive o Brief of Fire 3 Ou seja O Legend of Mana E o Pokémon Fire Red E assim que terminar Eu vou estar começando Minha meta De um ano de PS2 Porque PS2 É um console que eu joguei Muito pouco na minha vida Porque eu nunca tive um PS2 E eu bem Estou trazendo aqui pro canal Algumas opções de jogos E eu gostaria Isso é o momento exato Que eu estava querendo A opinião de vocês Para vocês comentarem E Vamos me dar uma dica Do que que eu vou Quais jogos Vou estar jogando De PS2 futuramente O primeiro que eu puxei aqui Foi o Kingdom Hearts 1 e 2 Estou jogando em sequência Que é uma maravilhosidade Da Disney Com a pegada de action RPG É uma franquia Que eu sempre tive muita vontade De jogar Mas Me faltou a oportunidade De empenho Foi muito de empenho mesmo Porque esse jogo Não tinha Para baixar ele De instalador E eu também Tive muitos problemas Com o emulador de PS2 Minha vida inteira Mas agora Eu vou desgravar Esse mundo E agora é a hora Outro também Que eu sempre quis muito jogar É o God of War 1 e 2 Mas sempre foi muito elogiado Pela pancadaria E eu cheguei a jogar Bem pouco Num curto período de tempo Que eu tive um PS2 Na minha casa Por uma semana E eu joguei um pouco dele Só que eu também Estava com o CD do Final Fantasy XII E eu gastei tipo 80% do tempo Jogando Final Fantasy XII Não me arrependo Jogaço Jogaço Dragon Quest VIII Também é outro RPG Que cara Eu quero muito jogar Eu nunca joguei É um RPG Todo mundo é meio Dragon Ball Eu já zinei o 9 De Nintendo DS E eu fiquei surpreso Porque o 8 Tem um gráfico Melhor que o 9 E não entendi muito bem Isso Mas Eu quero muito jogar ele Porque eu me decepcionei Com o 11 Recentemente Que ele não rodou direito No meu PC Shining Force X Eu descobri há não muito tempo Que existe Jogo da franquia Shining no PS2 E também vi muita gente Falando bem Também muita gente Falando mal Mas eu quero tirar Essa tema Pra ver como é que é E bem Já que o conteúdo Desse canal Dira bastante O tom de Shining Soul 2 Eu acho que eu vou Dar o braço a torcer Devil May Cry 3 Nessa lista inteira Esse é um dos dois Runtos que eu zerei Porém Eu joguei com ele Travando muito Porque o PC antigo Não rodava muito bem Emulador de PS2 Mas eu lembro Que é um ótimo jogo E eu quero Pelo menos Uma vez na vida Zerar ele liso Pra ter a Total experiência Do jogo Need for a Speed Underground 2 To the window To the wall Porra jogaço Será que vai ser O primeiro jogo De corrida do canal Porque eu nunca Zerei O Need for a Speed Underground 2 Já joguei bastante Mas Já cheguei bem perto De zerar Algumas vezes Mas dessa vez Eu trouxe o campeão Dos campeões Prince of Persia Sands of Time Esse também Eu já zerei Mas tem muito Muito tempo Pra você ter ideia Eu comprei naquela revista Da Full Games Que vendia em papelaria E eu comprei Porque eu gostava muito Do jogo do celular Que tipo Quase não rodou No meu computador Mas Eu consegui jogar Eu consegui zerar E eu lembro Que era muito legal Mas eu não lembro Quase nada do jogo Só lembro que É na Persia Eu acho Então é isso aí Por favor Comentem Quais jogos de PS2 Vocês vão querer Que sejam jogados No canal E a votação Ficará aberta Até que os 3 jogos Que estão sendo postados No canal Serem zerados Que no caso É o Legend of Mana O Pokémon FireRed E o Breath of Fire 3 Que eu estou começando agora E obrigado novamente A todo mundo Que está acompanhando o canal Já há bastante tempo E até o próximo vídeo É nóis